E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera estamos aqui com uma série nova no canal, galera, sério, é. Eu quase não tenho tempo de gravar nada, mas eu tive que aceitar o convite aí pra participar aqui desse servidor. É um servidor vanilla, tá? Sem mod nenhum, tá? Na versão 1.10.2, tá? Última versão aí do Minecraft. E nós vamos tentar sobreviver aqui ao máximo aqui e como vocês viram aí no título do vídeo, nós vamos tentar fazer todas as conquistas do Minecraft. Vamos zerar o Minecraft pela primeira vez, galera. Olha, eu jogo Minecraft há muito tempo e nunca eu consegui zerar o Minecraft. Vocês já zeraram o Minecraft? Quem já zerou o Minecraft, coloca aí nos comentários, ok? Então galera, vocês estão vendo aí que eu tô com a skin nova? O que vocês acham dessa skin nova? Olha aqui, ó. Que bonitinha, né? Olha só, vou mostrar atrás pra você, ó. Ó, tem o dedo de Drica e é isso aí. Eu quis mudar um pouquinho a minha skin porque faz muito tempo que eu tô com aquela skin lá. E essa aqui ficou muito fofinha, tá? Foi feito uns ajustes aí pelo Jack FBA e quero mandar um beijo especial pra ele. E agradecer aí pelos ajustes que ele fez aqui na minha skin que ficou muito massa, tá bom? Bom, bora começar essa bagaça, galera. Eu já andei fazendo com esses meninos aqui, eu tô com uma crafting table. Então eu já fiz algumas coisas aqui, então eu já tenho algumas conquistas... Ahn... Peraí, onde que é a conquista aqui? Isso, conquistas realizadas aqui, né? Então eu já peguei madeira. Já fiz a crafting table. É, não sei por que que não apareceu aqui realizado. Ué, que estranho. Será que eu tenho que fazer de novo? Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que acontece aqui. Que esse negócio ainda tá muito bugado, galera. Muito louco. Bom, vamos lá, tabuinha de madeira aqui assim, pá. E... Conquista realizada. Ai, que estranho. Eita, mas eu já tinha feito. Uai. Ah, beleza. Então já temos a crafting table. Então agora é hora de começar a nossa aventura. Então, madeira sempre, pega madeira. Ah, deixa eu falar pra vocês. Aqui eu não tô sozinha não, galera. Aqui esse servidor, estão jogando o Lukai, tá? Que é o dono do servidor. O BXD. O 8 kills, tá? Acho que o irmão do 8 kills também tá jogando aqui. E, não sei, acho que tem mais alguém que vai jogar aqui. Não sei, talvez. Não sei ainda. Bom, vamos voltar aqui que eu fico falando, fico perdendo o meu raciocínio. Então, vamos fazer aqui primeiramente uma picareta. Um machadinho, né? Vamos fazer uma espadinha de madeira. Ai, eu já tinha feito, mas não tinha feito, não. Tô pegando todas as conquistas, hein? O que mais que eu tenho que fazer? Fazer todas as ferramentas. Não, fiz coisa errada, cara. Não, não era isso que eu queria. Eu já tinha feito isso. Mas tudo bem. Não era isso que eu queria. Ops. Alguém já esteve por aqui, eu acho, hein? Alguém já esteve por aqui. É que aqui é o spawn, né, galera? Aqui é o spawn da galera. Já tem gente jogando aqui já há bastante tempo. Aliás, já tem construções bem avançadas aqui. Tá? Então, acompanhem lá no canal do Kai, que ele tá muito mais avançado do que eu. Tô começando hoje. Ih, eu acho que vai ser tenso, galera. Porque eu tô acostumada a jogar com mods. Né? Então, é isso que eu queria fazer. E agora, o mapa. Então, temos as ferramentas aí do Minecraft. As iniciais de madeira, certo? Então, agora... Vamos lá. O que que abriu aqui pra mim? Realizado. Realizado. Tenho que matar o esqueleto. Matar a vaca. Quando os porcos voarem, requer tombador de vacas. Repovoamento. Requer tombador de vacas. Ah, eu acho que eu tenho que... É... Procriar as vacas. Hora de plantar. Beleza. Transforme trigo em pão. Então, isso aqui. Vamos conseguir uma melhoria em breve aí. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tô meio perdida. Eu sei que o pessoal tá construindo em algum lugar aqui. Ali, ó. Lá em cima, gente. Vocês estão vendo? Já tem as construções avançadas lá do pessoal. Tem o castelinho lá. Só que eu não vou ficar pra lá, não. Tá? Vamos ficar separados. Porque aqui é cada um por si. Certo? Bom, então vamos aproveitar que tem esse buraco aqui, ó. Vamos pegar um pouco de pedra aqui pra dar uma melhoria nas nossas ferramentas. Já vamos pro... Segundo... Ah, eu acho que aqui é o spawn. Não vai quebrar. Não. Não vai quebrar. Palhaçada, mano. Tá. Aqui é o spawn. Vamos nos afastar um pouco mais. Eu não sei. Meu, tá anoitecendo. Eu preciso fazer um buraco pra me esconder. É. Obviamente. Já vou aproveitar e vou fazer um buraco aqui. Tá? Vou pegar essa madeira aqui. E vamos lá. Bom, nós já temos aqui um pouco de madeira. Vamos fazer uma melhoria aqui. Principalmente em espada. E... Aquela picareta que dá aquela conquista lá. Beleza. Conquista realizada conseguindo uma melhoria. Temos oito pedras. Já vamos fazer aqui... O nosso... Fogãozinho, né? Ok? Apesar de que eu não tenho... Nenhuma... É... Comidinha. Olha, tá ficando de noite. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar agora, hein? Tinha uma galinha por aqui. Acho que eu vou catar ela pra ver se eu... Consigo uma comidinha pelo menos. Daqui a pouco eu vou ficar com fome, cara. Vem aqui, galinha. Vem aqui. Uau! Que travada que deu, cara. Beleza. Tá de noite, gente. Tá de noite. Eu só tenho um franguinho. Que triste. Vou me esconder. Bom, galera. Voltamos aqui, ó. Já amanheceu. Eu achei aqui, ó. Um buraquinho aqui. Não chega a ser uma caverna. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. Creio eu. Ou não? Tem ferro. Eu acho que é ferro. Milhério de ferro. Exatamente. E... Isso é muito bom. Muito bom porque a gente já pode fazer o upgrade nas nossas ferramentas. Apesar de ser pouco. Eu tô precisando de carvão. E pelo jeito, tá tenso de achar carvão. Eu vou ter que fazer carvão mineral mesmo. Olha, tem uma ovelhinha aqui, cara. E eu já tô morrendo de fome, cara. Vem cá, ovelhinha. Cara, eu não gostei muito desse modo de combate novo, não, cara. Tem que primeiro carregar a arma pra depois atacar. É muito estranho, assim, ó. Tudo aperta. Às vezes não dá jeito. Aí você aperta, segura, ó. Tá vendo? Carrega. Parece que carrega um boost na arma. Sei lá, alguma coisa assim. Mas só que... Até você carregar esse treco... O bicho já te atacou, né? Não posso me afastar muito daqui. Porque senão... Eu vou me perder. Eu tenho que fazer uma bússola. Urgente. Que nem lá no Mine... Windows 10. Tem duas galinhas aqui. Oito quilos acabou de entrar aqui, ó. Já não estou mais sozinha. Beleza, mais uma carninha. Opa. Ok. Mais uma carninha. Opa. Vaca. Conquista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Cadê a conquista da vaca? Agora sim. Tombador de vacas. Ah, eu precisava pegar couro. Legal. Tombador de vacas. Muito bem. Bom, minha ilha é aquela ali. E... Eu comecei a fazer um... Uma escavação aqui. E achei uma coisa muito interessante. Só que eu preciso comer antes. Porque senão... Porque senão... Vocês vão ver. Vocês vão ver. É tenso, tá? Vou pegar um pouco de madeira pra queimar lá na fornalha. Beleza. A gente conseguimos aqui dois carvãozinho vegetal que eu queimei a madeirinha. E agora eu vou ter que fazer uma comidinha. Vamos lá, vamos lá. Porque estou com fominha. E já está anoitecendo de novo. Ah, não. Ninguém merece isso. Enquanto essa árvore é aqui. Pronto. Nossa comidinha. Primeira comidinha que eu possio aqui. E está meio que escasso, hein. Vou ter que fazer um pouco mais de carvão. Mas daqui a pouco a gente encontra um monte de carvão por aí. Carvão... É... É fácil. Aproveitar que eu tenho luz do dia. O negócio aqui é pegar madeira, cara. O negócio aqui é ser lenhador mesmo. É por isso que Steve é lenhador, né. Porque a vida é madeira. Madeira, 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 madeira. Muita madeira. Então, vamos aproveitar aqui e pegar. Antes que apareçam os bichos. Vocês sabem que a noite eu tenho que ficar escondida na minha toca, né. Por enquanto ainda não tenho condições nenhuma de atacar ninguém. Estou muito fraca. Estou iniciando agora. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir. A gente vai conseguir ter uma armadurinha. Ter uma espadinha melhor. E tal, e tal. Ok, galera. Agora já temos aqui algum carvãozinho. Já tem aqueles três ferrinhos que eu achei. Já fiz as tochinhas aqui pra iluminar. Pra não spawnar bicho aqui dentro do meu buraquinho. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a minha escavação, galera. A escavação aqui tá muito louca, cara. Olha, tem ferro aqui, cara. Eu passei e nem vi, cara. Como assim? Como assim? Mais ferro que bom, cara. Ai, acho que eu vou fazer uma espada de ferro pra mim já. Mano, quanto ferro, que bom. Pra quem tá começando, é bastante. Mas a meta aqui é conseguir muito ferro, cara. Se vocês quiserem me dar meta, galera, pode dar, hein. Pode dar. Acho que fica bacana. Cada vídeo fazer uma meta diferente aí. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários aí. Me dá meta de alguma coisa. Cada vídeo eu vou tentar fazer aquilo que vocês pedirem. Assim, é um up a mais aí no vídeo. O que vocês acham? Bacana, né? Ah, tá. Esqueci uma coisa. Eu tô com a cabeça onde? Meu Deus do céu. Olha, se vocês estão estiverem ouvindo algum barulhinho estranho de fundo aí, é... Obra, tá? As obras ainda não terminaram aqui no meu prédio. Tá tenso demais. Conquista realizada. Adquira equipamento. Já, já, cara. Já, já. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, não. Não acredito que acabou as madeiras, cara. Não é possível isso. Oxi. Ainda bem que tá de dia. Vamos pegar aqui. Cadê? Minha picareta. Minha picareta, não. Meu machado. Uai. Uai, uai. Esse machado tá fazendo o que aqui? Vamos juntar aqui dois machadinhos aqui pra dar uma reparadinha geral. E a gente vai pegar... É... O que que eu ia fazer mesmo? Ah, pegar madeira. Eu não queria quebrar essa daqui, cara. Eu não vou quebrar essa daqui, não. Vou pegar aquelas ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar madeira. Olha só essa. Essa aqui é grande, hein. Essa aqui é grande. Se tivesse Tricapitator aí... Ela vinha toda. Mas, como aqui estamos no Vanilla, tem que ir de uma em uma. É, maninho. Pra quem tá acostumado a mods... É tenso. Muito tenso. Muito tenso. Meu, eu tinha madeira aqui. Eu não acredito que eu tinha madeira aqui. Mas, tudo bem. Vai. Vamos fazer aqui a nossa espadinha. Opa. Upgrade. Upgrade. E sobrou exatamente para uma picareta de ferro. Olha aí. Upgrade na picaretinha aqui. Só que essa aqui... Eu não vou dispensar ela, não. Tá? Vou deixar ela aqui, ó. Vamos continuar usando ela. E depois a gente começa a usar essa daqui. Ok. Ah... Tem quatro carninhas ali. Tem um ovinho aí. Que, de repente, eu faço um ovo frito aí pra mim. Mentira. Não tem ovo frito aqui. O que eu queria fazer aqui mesmo? Guardar essas madeiras, né? Deixa só a pedra aqui. Que, de repente, pode me ajudar. Bom, agora vamos voltar lá no que eu tava falando pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. A escavação. Eu fiz. Cheguei até aqui. Encontrei. Opa, tem um ferro aqui, mano. Eu não posso perder ferro. Ferro é importante. Olha. Dois ferros. Mais ferro. É ferro, mano. Vai. Mais ferro. Vai, pega, pega. Beleza, beleza. Agora eu tô no buraco. Ok. Tudo resolvido agora. Tem aranhas por aqui, cara. Aranha. E tem bicho demais aqui. Olha lá. Eu acho... Olha, tem carvão ali. Eu acho que eu encontrei uma dungeon, galera. Ah, sai, 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 sai. Não, 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 não. Morre. Ah, não. Beleza. Tem uma dungeon aqui, cara. Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Eu tô com essa aqui, não é? Ah. Beleza. Ufa. Vamos lá. Morre. Beleza. Bom. Temos uma dungeon. Olha isso. Achamos muita coisa, cara. Nossa, eu tive muita sorte. Só que eu vou guardar isso aqui, porque senão é capaz de eu perder tudo. Meu Deus do céu, quanta coisa. É muita coisa pra quem tá começando, cara. Meu Deus do céu. Mano, vou levar até o baú. Quer? Tem que levar até o baú, cara. Perfeito. Vamos voltar pra casa aqui, rapidão. E depois a gente explora melhor esse buraco aí. Tem carvão ali, deve ter mais minérios. E o vídeo vai ficar por aqui, galera. Essa dungeon aí foi muito massa. Eu vou guardar as coisas aqui tudinho. Pra não perder, cara. Porque se eu fosse me aventurar com essas coisas aí no inventário, é fatal que eu ia morrer. Eu ia perder, com certeza. Então, vamos guardar aqui. Olha o loot que a gente achou. Que massa, hein? Semente de melancia, vou plantar. Pólvora. Olha, tem uma etiqueta. Já vou poder pegar e colocar... Ainda não, né? Tem que fazer bigorne. Mas tudo bem. Tem muita coisa aqui. Muita coisa, tá? Só essas maçãs douradas aqui são muito massa. Ah, isso aqui é importante. Tem que encher de água. O bom minerador sempre leva um balde de água. Sempre. É muito útil, cara. Esse pãozinho fica pra cá. Beleza, galera. É isso aí. Beleza pura. Beleza pura. Mais ferrinho pra galera. Massa. Vou deixar aqui esse pauzinho aqui que sobrou. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse primeiro episódio, tá? Já foi um episódio de muita sorte. Eu espero que os próximos também sejam de bastante sorte. Não esquece de comentar aí se vocês querem dar metas pra mim, tá? Nos vídeos. E seria interessante isso pra caramba. Só não coloquem coisas difíceis, por favor, tá? Bom. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto